É o preto em cena, chama de Black Exploitation Gueto não encena, tristes, biches off, no nation My nation em Sulu, tipo Badu ou Maju Sem talco pros boy cu, tru Faça o Psyche, Psyche Girl, ele se começa Eu quero, eu quero mais Psyche Assim ó Vô, 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 vô Ei, tem uma rara aí ó O seu nome é Psyche, né seu demente? Suave Psyche, Psyche MC de verdade tá na sua frente Essa que é a ideia, sabe que eu vou rimando Enquanto esse cara faz uma média pra patria De brinquinho faz parte, LC to back Sempre restart, zaga que é diferente Mano nini e vicara quer ser sensível até o Justin Bieber Zoado tio, que eu vou rimando a mil Cê tá ligado que MC nunca vai fazer parte da minha kill Sabe que eu rimo com amor ao bigodinho desse cara Dá passagem, trocador, cê tá ligado que eu quero passar Mas se é passagem eu passo o mic e não vejo cê animal, tá? Psyche MC de verdade 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 Mas do SAIC! LIC! SAIC! 1,0 LIC SAIC! Recomeça! Entendi! Satisfação total, Satisfação total, Aê, Aê, Aê! Mas na moral é DGK, DGK Meu mano vou improvisar, tá tranquilo Pega no mic, eu vou te assassinar Vou te assassinar, vou te assassinar Estado de óbito Hoje em você eu vou assinar Aê, entendeu meu mano? Nesse proceder Cê tá panguando aqui nesse R.A.P. Mas na moral meu mano Cê panga no R.A.P. Cê dá moleque nas ideias, pega o mic e vai crescer Aê, eu posso até Fugir das ideias, meu mano Na moral, muito linda essa plateia Mas na moral meu mano Na moral é Pava Ovo, muito linda essa plateia E você é apenas um horroroso Aê, mas na moral meu mano Olha só que você na verdade é um horroroso Você pode até apostar nessa aposta Mas meu mano cê tá apostando triplo Eu tô apostando... O que você numeu? Pesado, aê Pesado de mais Solta o DJ, gau! Solta o quadroz Aê, desse jeito ó Aê, eu sou o Goringa do jogo e você se zanga É claro família, sempre com uma carta na manga Essa que é a parada pra te matar E nessa fita agora que eu vou iniciar É restart, fui, voltei Mas na batalha de MC, mesmo assim eu te matei Essa que é a diferença, eu acabei com sua vida Estado de óbito dentro dessa linda batida É pra crescer, cê tá à toa Pego no microfone, cresço como MC e como pessoa Essa que é a diferença, como o Fernando eu vou rimando Que esse bonezinho parece o Sérgio Malandro Saca que eu sigo nessa fé Você é o Sérgio Malandro, mais malandro no microfone, cê nunca é Parando pra cima do Sank Parando pra cima do LZ Palavra pro Sank aí, família Palavra pra ele